As coisas não dão certo, pelo jeito não deram certo, né, e não dão certo. Coletivamente, você tenta, você mexe no time, você coloca, por exemplo, o Ramiro, aí você muda um pouco a forma do Cruzeiro jogar, enfim, tenta fazer algumas questões, algumas coisas antes da partida para dar certo, e não acontece. Individualmente também a gente sente o time ainda um pouco preso. O que aconteceu após essa derrota, você pensando ali com a sua comissão técnica, com os jogadores para esse tropeço? Boa noite, boa noite para todos. Este, o primeiro, o primeiro tempo, eu achei um primeiro tempo muito bom, menos a parte, necessitamos melhorar um pouco os cruzamentos, capaz que vamos ter uma oportunidade de gol fazer, eles tiveram uma oportunidade de gol e fizeram. Eles não é que tiveram muitas, mas foram produtivos. Llegaram uma vez, transição, gol. Aí, esse foi o primeiro tempo, eu vi bem o equipe, sinceramente, eu vi bem. Chegamos por direita, chegamos por esquerda, bola dentro da área, tivemos oportunidade por meio. Depois do segundo tempo, começa o jogo, e recebemos o segundo gol. Quando recebe o segundo gol, a energia cai, e aí perdemos o controle de jogo, 100%. Aí, fomos um equipe perdido dentro do campo, que é a responsabilidade, 100% do treinador. Mas, sinceramente, sou uma pessoa que me cobrou muito, que cobrou muito ao entorno meu. E o torcedor quer ganhar sempre, é assim. Eu quero ganhar sempre, todos. Mas, essas derrotas, assim, não há melhor momento que aconteça agora. Não há melhor momento. Vem? Isso não pode acontecer no brasileiro, assim que acontece agora, para arrumar, para melhorar, e para ver detalhes, seguir crescendo como equipe. Assim que, que nada, falta um segundo jogo. Tem que ir com muita convicção, acreditando muito no que se faz, e depois, ser produtivo. Intentar, quando tengamos a oportunidade, fazer um gol. Nos colocamos no jogo, e esse vai ser o segundo jogo.